A vida não nos dá ninguém, apenas nos empresta pessoas para nos ensinarem alguma coisa, seja através da dor ou do amor. Somos todos alunos e professores uns dos outros. Não force mais as coisas, o que fruir, fruiu, o que terminar, terminou, e o que tiver que ser, será. Se o teu cheiro está em mim, invadindo sem querer. Nunca se torne igual a quem te feriu. Pessoas manipuladoras não se questionam, elas não se perguntam se o problema está nelas. Sempre dizem que o problema é do outro. Não dá mais pra se apagar Feche os olhos, não te esqueço Deito e amanheço Como é bom lembrar Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Feche os olhos, não te esqueço Deito e amanheço Como é bom lembrar Seu nome Seu nome Eu gosto dessa minha nova versão Onde nada mais me afeta E poucas pessoas me importam Quando você morre As pessoas choram E se perguntam Por que você se foi Implorando para que você volte Mas quando você está aqui Junto deles Eles mal demonstram Que se importam com você Tudo passe Eu só sei dizer Seu nome Seu nome Tudo aquilo que senti Não dá mais pra se apagar Feche os olhos Feche os olhos, não te esqueço Deito e amanheço Sempre são os detalhes que farão com que a gente admire ou perca o encanto pelas pessoas A educação é a roupa mais elegante que você deve vestir ao sair de casa Combina com todos os ambientes E só precisa de um acessório Que é o respeito Amor